Infelizmente, registramos esse acidente, a princípio uma colisão frontal envolvendo uma caminhonete Pajeiro e um caminhão aqui da região. Infelizmente, tivemos uma vítima com óbito no local. Os trabalhos estão sendo realizados, levantamentos para os devidos registros e a apuração das causas desse acidente. Deputado, esse período de carnaval, o reforço aqui no trecho, infelizmente, agora cautela, se a gente dá volta para casa? É, nós estamos aí com reforço todos esses dias. Infelizmente, até então, o trecho nosso estava muito tranquilo, sem registro de acidentes graves. E até com o número reduzido de acidentes, infelizmente, esse acidente hoje, no final da tarde. Nós recomendamos os motoristas, principalmente amanhã, que redobrem a tensão, viagem com cuidado, não ultrapasse em local proibido, evite ultrapassagem em curvas, em locais onde não há visibilidade. Essas são as maiores causas de acidentes que temos registrados aí na região. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado no Rio 193 para atendimento à ocorrência de colisão entre veículos. Imediato colocando que no local podemos contratar que haviam quatro vítimas, sendo três feridas e uma fatal. As vítimas feridas foram socorridas pela unidade de atendimento do SAMU. A vítima do fatal se encontrava na Pajero. Após os trabalhos periciais, a vítima foi liberada. O Corpo de Bombeiros procedeu na retirada da vítima e posterior entregue da vítima à perícia. E o local aqui, como havia derramado muita quantidade de óleo, foi jogado serragem para poder ir em pesa da pista, para poder liberar para os vítimas estrapegarem. Obrigado. Obrigado.